Como foi reviver a Nidalee? Ah, League of Legends. Caramba, depois de tanto tempo. Adoro sua voz tanto nela quanto na diamante amarelo de Steven Universe. Essa também. Olha que legal isso, hein, cara? É, Nidalee bonitona, né? Gente, você fez há tanto tempo. E assim... Você falou em refazer, teve uma... Não, é, não... Teve uma extensão, né? E aí eu fiz pouquinha coisa também. Mas game... Vocês me desculpem, mas é uma coisa que eu realmente não tenho... Você não joga e tal, não entende muito, né? Não entendo muito. Mas eu me lembro que a gente foi na Bahia, né? E a gente falou um pouquinho sobre ela. Peguei até uma colinha que ela falava, meu, coelhinho, né? Alguma coisa assim que eu brinquei com o seu personagem. Mas realmente eu não lembro dela, mas ela é muito bonita. E também fortuna, uma voz assim bem pesadona. É, é. Uma coisa mais... Não é tão pesada, não. É mais... Mais sedutora. Agressiva. 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 Sensacional isso, Rita Lopes. Acho que eu nunca mais vou te encontrar e não lembrar disso. Agressiva. E aí, agressiva. Como vai essa vida? Obrigado. E aí, agressiva.